Gente, a situação que tá minha casa. Olha isso. Isso aqui são compras, eu tenho que guardar. Isso aqui são vasilhas que o esposo lavou. Olha o jeito que tá cozinha depois que eu fiquei 50 dias no ano de casa. E aí eu tô fazendo uma sopinha aqui pra gente, ó. Aí aqui debaixo tem melancia, laranja. Falei, eu vou gravar pras meninas como que tá minha casa. Aqui é lixo, que eu já tirei da geladeira, muita coisa perdeu dentro da geladeira. Porque eu fiquei muito tempo, né? As verduras que eu tenho que guardar, mais bagunça ali. Gente, eu vou ficar 50 dias pra organizar, deixar tudo mais, porque eu fiz 50 dias de bagunça. Aí com o que tá esse peso. Nossa, olha que linda a lua, gente. Ali em cima, ali é a lua. Olha que linda. Que lindo. Ali é lâmpada, anel de cima e a lua ali. Os milhos lá. Nossa, mas que linda essa lua. Apaixonada. Olha a situação que tá, gente. Aqui, olha isso. Olha a madeirinha como tá. Esqueciam usar isso aí, já que eu tirei da cama já pra gravar. Então tá assim, ó. Desse modelo. Desse modelinho. Vou mostrar direito aqui pra vocês. Fazendo uma beleza. Cadê o Enzo? Olha lá o Enzo. Subindo pra fazer arte. Não, não, não. Tirar a madeirinha. Não pode. Vou fazer assim, ó. Vou ter que... Tirei o sofá. Ah, qual que tá o sofá? O sofá tá sujo. Cuidado, amor. Você cai, viu? Cochão ali. Eu tirei o sofá aqui, ó. Desse tomate. Eu tenho que tampar aqui no estomate. Agora ele não consegue subir no sofá. Não tá ali assim, ó. Gente, muita bagunça. Cuidado você cair, tá bom, amor? Tá assim. E esse aqui também é o quarto da bagunça. Tem que tá feio também. Olha isso. Então, assim, amor, tem aquela peça de... Eu vou escovar e depois eu vou pegar. Então, tá assim, ó. Tem que bagunça. Oi, amor. Vem cá, mamãe. Olha isso, gente. Parecendo que mudou de casa, né? Parece que é uma mudança, mas é bagunça mesmo. Oi. Oi. Oi, mãe. A mamãe fechou ele, gente, aqui, mãe. Oi, mãe. Ponto, mãe. Ponto, mãe. Ponto, mãe. Então, tá assim. Depois eu mostro pra vocês como que tá mais. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu já estou de volta em casa. Olha só. Tão de milho ali. Delícia, gente. Olha só. Tá um tempo... Vai cair um temporal aqui. Já começou a chover. Mas olha isso. Tá bem tampado. E, gente, hoje é segunda-feira. Eu cheguei no sábado. Vou baixar aqui pra falar com vocês que eu... Minhas pernas estão doentes. Estou cansada até agora. Thor. Mãe. Tá ali, mas o Lupe. Olha lá. Olha o Lupe. E aí, o que acontece? Eu cheguei sábado. Olha que linda a minha planta, gente. Thor quer aparecer? Olha o Lupe. Ai, ai. Ah, não. Vou ter que levantar aqui. Vou ter que levantar. Ó. Então, vou levantar aqui, senão eles brigam. Gente, eu cheguei... Desculpa. Eu cheguei no sábado, mas a minha casa... Ó, vocês vão fazer eu cair. Mas a minha casa estava tão bagunçada, tão bagunçada. Nossa, minha cama está suja. Você tem que limpar. Vocês estão sujinhos. E aí, o que acontece? Gente, ontem eu cheguei no sábado à noite. Gostando. Deixa eu ver se a câmera está bem embaçada. Ó. Não. Pronto. Eu cheguei no sábado à noite. E aí, quando eu cheguei, eu até gravei um pouquinho pra vocês, mostrando como que ficou a bagunça, né? Minha casa toda mofada. Poeira. Poeira, assim, como estava chovendo, tinha. Tinha poeira. Mas não muito. Mas o que pegou mesmo foi que estava toda mofada, gente. Toda mofada. Misericórdia. E o Enzo gripou também. Ele está lá deitadinho. Por isso que eu estou aqui fora gravando pra vocês. E aí, eu vou mostrar agora pra vocês como que está a minha casa. Assim, que eu arrumei ela um pouco. Só que eu ainda tenho que terminar de arrumar muita coisa ainda. Olha só o movimento. Vou mostrar pra vocês o movimento. Olha o movimento, gente. Tanto de milho. Movimento. Movimentado demais, né, gente? Olha aqui. Meu pezinho de abuticaba cresceu. As minhas plantas estão todas lindas. Muito bonitinhas as minhas plantas. O Thor. Olha o meu chifre de viado aqui. A planta que chama. E eu quero mostrar pra vocês. Essas aqui são as plantinhas, né? Que eu já tinha. Eu já mostrei pra vocês. Se eu sou uma bainha, eu tenho que mudar ela de vazinho. Que ela está morrendo ali. Não está gostando desse vazinho, não. Olha só que gracinha. Gente, eu quero mostrar a minha costela de adão. O tanto que ela cresceu. Olha isso. Olha o tanto que essa costela de adão cresceu. Vou mostrar aqui de longe pra vocês verem. Quem gosta de planta, assim como eu. Olha que lindo. Tá minhas plantinhas. Aí tá aqui meus dois amores. Os outros dois estão lá dentro. E tem mais planta ali. Essa grama, eu tenho que cortar ela. Mas a maquininha de cortar não está na fazenda. E por isso que está grande desse jeito. E agora eu vou mostrar pra vocês como que está a minha casa. Depois que eu dei uma arrumada ontem nela. Foi domingo, né? E eu arrumei. Já tô aqui lavando um monte de roupa. Lavei doendo, lavando coberta. Gente, eu gosto de chegar de casa e lavar tudo. Tudo, tudo. Então, vou mostrar aqui pra vocês como que está. Isso eu já... Olha, o chão tá feio assim mesmo. Mas eu tenho que depois passar uma ceirinha nela. Lavadeirinha não está muito organizada. Porque eu tenho que terminar de organizar. Tô lavando coberta aqui, ó. Lavando mais coberta ali. Então, tá uma pequena bagunça. Isso aqui são os calçados do Enzo sujo. Tudo que eu tenho que lavar. Olha lá. Tem... Pão de prato ali pra lavar. E o Lúcio tá ali querendo latir os dois pra lá fora. E aqui é a cozinha. Mostrando aqui. Aqui tá o freezer. Gente, tava uma bagunça tão grande. Eu já limpei. Eu já limpei o freezer. Limpei aqui. Esse armarinho eu só tenho que limpar ali em cima. Que eu ainda não limpei. Isso aqui tava tudo sujo. Tudo sujo. Tem que organizar lá em cima. A geladeira eu limpei só por dentro e por fora. Eu tenho que limpar lá em cima também. Aqui tá a mesinha. Ontem eu tive que lavar as cadeiras tudinho. Não é bom por causa da madeirinha. Mas tava muito sujo. Eu tive que lavar. Primeira vez que eu lavei, gente. E aqui tá a minha plantinha. Que eu plantei aqui, né? Na canequinha da Cacau Churro. Olha, tem que ela é lindinha. Acho que ela é muito lindinha. Coloquei ela em cima da mesinha branca. Aqui tá o meu fogão, né? Como você já conhece. Limpei tudo. Tá esses vasos aqui pra guardar. Meu celular tá carregando ali. Tudo limpinho. Eu tenho que limpar a lava-louça que eu não tenho. Ali eu não mexi. Também tá tudo sujo. Também não mexi. Aqui tá a tabela. Sofá, né? Tá aqui a cadeira. Vou pegar o Enzo lá. Que ele começou a chorar, gente. Dá oi pras titias. Tá focando? Dá oi pras titias. Olha lá, ó. Dá oi. Oi, titias. Dá oi. Eu tô gripado, titias. Tô gripado, hein? Cortei meu cabelinho. Tô gripado. Gente, cheguei aqui. Como aqui é mais frio, né? Lá no Iporá não é tão frio assim. Deixa eu abrir aqui a porta. Tava falando mais baixo pra ver se ele dormiu mais um pouquinho. Mas cada gripe não tá dormindo. Tá aqui no meu colo. Quando ele fica gripadinho, ele quer ficar só no colo, né, mamãe? Tô doido. Tietias, tô atendendo esse menininho. E aí, como aqui... Olha só, como que já tá o clima aqui. Todo nublado, tampado. Pra chover. Deixa eu mostrar ali do outro lado. devagar assim, né? Porque senão... Vocês ficam tontos. Olha lá. Tinha tampada as nuvens lá pra chover. E aí, eu tenho que lavar um banheiro ali, que já tem uns 50 dias que não lavo, gente. E aí, o neném quer ficar só no colo, hein, tá? A gente também tá doentinha. Tem que dar mais atenção pra ele, né? E aí, agora eu vou arrumando aos poucos. Por causa dele. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá. Olha. Esse quartinho aqui é sempre o quartinho da bagunça, né, gente? Não sei o que que eu faço com esse quarto. Porque, assim, se eu tirar as coisas... Igual eu tirar esses armários, eu não tenho lugar pra colocar os armários. Né, Enzo? A gente tá aqui olhando a câmera. E aí, o que acontece? Olha aqui a bagunça que tá. Eu tenho que arrumar. Aí eu não tenho lugar pra colocar as coisas. Então, esse quarto aqui é complicado. Eu tenho que tentar ao máximo deixar ele organizado. As roupas do Enzo tá ali na malinha. Aquele saco ali eu tenho que passar. Porque dentro desse saco branco também tem roupa pra passar. Se ele é a mala do esposo que ele tá trabalhando, eu tenho que ver o que que... Tá limpo ou não? Porque ele tem uma linha de misturar roupa suja com roupa limpa, gente. Misericórdia. Eu tenho que abrir a mala e ele ver o que que tá limpo ou não. Olha só, de poeira que tá, ó. Aqui eu ainda não mexei. Tenho que limpar tudinho. Deixei ele aberto, porque como ficou muito fechado, né? Mofa tudo. E olha só, de cá também, gente. A bagunça que tá aqui em cima, ó. Então, assim, ali tá o meu produto de limpeza ali. Esse colchão eu ponho ele na sala pro Enzo ficar nele. Eu vou até pôr lá. Vou colocar a musiquinha pra ver se ele deixa eu lavar o banheiro rapidinho. Então, aqui, ó. Eu tenho que tentar aqui dentro. Eu já guardei minhas compras, tá tudo aí dentro. Tem que tentar dar um jeito. Esses lençóis que tá ali, eu desocupei esse baú que eu tinha colocado. Brinquedo Enzo provisório, eu vou voltar isso pra dentro desse baú. É, mamãe. Tá aqui, ó. Bagunça demais. E o banheiro. Gente, o seu banheiro tem 50 dias que eu não lavo. Fizericórdia. Coloquei o shampoozinho do Enzo aqui, ó. Eu tenho que lavar tudo sujo, gente. Tipo assim, o banheiro já não coopera, né, gente? Já é aquela beleza, né? De feiura. Nossa. Gente, vocês é igual eu que amo banheiro arrumadinho. Meu sonho é ter meu banheiro arrumadinho. E eu tenho que lavar a banheira. Eu coloquei aqui em cima porque eu tenho que lavar. Tá suja também. E olha só como que é a parede desse banheiro, ó. Isso aqui é tudo mofo. Eu tenho que lavar, ó. Tudo mofo. E é nojento, viu? Nossa. Falei, meu esposo, misericórdia. Como que você não lavou pelo menos esse banheiro? Tipo assim, ele lavou, só que daquele modelo, gente. Não ficou muito bom, não. E aqui eu tava mostrando pra vocês. É, a mamãe vai colocar lá seu desenho. Aí aqui tá o brinquedo, o saco de brinquedo dele. Esse cavalinho tem que encher porque trouxe no carro. E aí o local do brinquedo dele eu deixei por enquanto aqui. É, a mamãe vai ligar. Tá pedindo o desenho dele. Essa estante eu ainda tenho que arrumar. Não limpei. Então assim, aos poucos eu vou arrumando. Agora, a prioridade nesse momento é o banheiro, gente. A prioridade, né? Deixa eu virar aqui. Ui, relaxa. A prioridade nesse momento é lavar o banheiro. Minha amor. Porque, vocês viram, vocês viram o jeito que tá, né? E a carniça que tá, vocês não tem noção, gente. Misericórdia. É, aí, eu quero mostrar aqui pra vocês. Deixa eu virar aqui direito. Gravando com o menininho no colo. Não dá muito certo não, né, Eze? Olha que gracinha. Eu quero mostrar aqui. Seu copo de água dele caiu, ele tem que pegar. Olha que bonitinho, gente. O joguinho de lençol dele. Ui. Deixa eu me arrumar aqui. Olha que gracinha o joguinho de lençol dele. É de raposinha. Só que aí, agora que eu vi que a pessoa colocou, ao contrário, tem que ir por dali, né, o terceirinho. É. Tá pendurado aí, menino? Você cai. É. 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 Aí, aqui, ó, tá tentando forrar o meu lençol cinza. Lindo, que eu mostrei pra vocês lá na... Que eu fui na cama da minha mãe, que eu comprei pra mim. Tô tentando forrar ele aqui. Aí, bem na hora, a cria deu a berra. Berro, né? A berra. Isso é bom. E bem na hora, a cria deu o berro, né, Enzo? Ui. Ai, senta aqui um pouquinho. E pensa, Tânia, que ele tá pesado. O braço da mamãe doeu. Olha aqui, pastitias. Ei. Não, não pode pegar a plantinha da mamãe, não. Vem cá. É. É. Não pode pegar a plantinha da mamãe, não. Tá dodói. Quer ficar só no colo. Mas pra fazer arte, gente, tá uma beleza. Né? Tá resfriadinho. Aí, ó. Já até coloquei brusinha de frio nele. Tava com febre. Ó o nariz dele, de jeito que tá. Ó, escorrendo pra caramba. Ui. 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 Deixa eu limpar, que senão vai ficar comendo meleca de nariz. Coroise. Corre, mamãe, limpa. Tô limpando com um... Toalhadinho assim, ó. Bem de levinho. Porque senão ferem, né, gente? Nossa, tava lá no Iporá, tava de boa. Chega aqui, é frio, o menino gripa, né? Agora, eu não vou gravar pra vocês lavando aqui o banheiro ali, não. Porque eu vou demorar pra caramba. E aí, o vídeo vai ficar enorme pra lavar o banheiro. Na hora que eu terminar de lavar, eu mostro pra vocês, tá? Gente, então aqui nesse quarto, eu comecei a dar uma organizada. Prometo que no próximo vídeo, isso aqui vai estar de outro jeito. Quer mostrar o banheiro que a mamãe acabou de lavar? Ele quer pegar a banheira dele. Gente, olha só, viu? Não importa se o banheiro é simples ou não. O importante é ter que estar limpinho, né? Então, lavei ele com bom brilho. Deu um pouquinho de trabalho. Estreguei aqui muito. O Ezo quer essas perrenguinhas assim. Né, amor? Porque tá dodóizinho, né? Gripado. Mas esse banheiro, gente, não tinha cabimento. Deixa eu pegar isso. Mamãe, pegar. Agora eu vou limpar o neném, o neném cagado. Acabou de cagar. E aí, o que acontece? Não tinha cabimento, não. Eu tinha que limpar esse banheiro, gente. Então, ficou assim. Então, o que acontece? Igual eu falei, não importa se o banheiro é simples ou não. Se a casa é simples ou não. O importante, gente, é que ficou limpinho lá dentro, ó. Tá assim. E aqui em cima da pia, tá assim. O importante é ser limpo. Cheirãozinho, né? Ninguém merece banheiro perdidinho, né, Ezo? E aqui, igual eu falei, vou dar um jeito. E aí, coloquei esse colchão aqui, ó. Dei um pouquinho de salgadinho aqui pro Ezo. E coloquei um desenhinho ali, ó. Que ele tava vendo o desenhinho. Né, Ezo? É, mamãe. E aqui ficou simples. Tchau. Dá tchau pros titias. Tchau, titias. Dá tchau aqui, ó. É. É o desenho. Tem contido ali com o desenho. Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Eu só quis mostrar, assim, bem pouco mesmo. Um vídeo curto, não um vídeo muito longo. Eu não mostrei o dano da faxina, assim, em geral, na casa. Porque, gente, tava muito sujo. E eu demorei pra caramba pra arrumar ontem. E assim, aos poucos eu vou arrumando. Eu também não vou ficar... Né? Também não vou ficar... Igual ontem eu fiquei... Nossa, eu fiquei o dia todo. Pleno domingo. Mas é porque eu aproveitei que o meu esposo tava aqui. Ele ficou com eles pra mim limpar a casa. E depois eu quero fazer um vídeo que eu comprei dois cremes da Scala. Eu quero testar com vocês. Vai ser bom. Meu cabelo tá muito seco. Muito seco mesmo. Depois que eu passei o selante. Pensa. O cabelo tá muito seco mesmo. Então, quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor. Venha fazer parte da minha humilde família. E assim, gente. O que eu sou? De trás da câmera, eu sou por trás. Na frente das câmeras, né? Eu sou por trás. Então, essa é eu mesmo. É a vida real mesmo. Tá? Então, deixa um like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Até o próximo vídeo. Quem me assiste, muito obrigada. Fico muito feliz. Quem me assiste. E devagarzinho nosso canal vai crescendo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, gente. E aí